Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom ter você aqui para o nosso café direto e reto, Maurício Barbieri, se você não viu ainda, não é mais o técnico do Vasco, vai ser anunciado a saída dele hoje, depois de mais um vexame no Campeonato Brasileiro, sexta derrota seguida, 10 jogos sem vencer, com aproveitamento de 18% dentro da competição, alguém acordou e falou assim, bom, agora chega, porque os dirigentes do Vasco estavam tentando esticar a corda. Muita coisa aconteceu em São Januário ontem, na derrota para o Goiás, que nós vamos debater aqui, atos de vandalismo que vão prejudicar e muito o Vasco na sequência da temporada, que provavelmente terá hoje o seu estádio fechado para os próximos jogos, sem torcida pelo período de 30 dias, porque a Vila Belmiro sofreu isso. Então para você que foi lá em São Januário para mostrar toda a sua revolta, é isso aí, dá muito mimimi e tal, você não pensou nisso, né? Enfim, já vou trazer de cara aqui, você está vendo aqui um trecho da súmula do hábito Jean-Pierre, em que ele fala sobre os objetos lançados em campo, as confusões que aconteceram, a súmula que foi postada logo depois da partida, está aqui embaixo, passando para você dar uma olhada, no site da CBF tem na íntegra, mas essa súmula e as imagens terríveis, você está vendo aqui algumas imagens terríveis, terríveis, invasão, quebra, quebra, tiro, a polícia respondeu com tiro, tudo errado, nada certo e não pode ser aceito. O futebol parece que vive numa sociedade paralela, com valores e leis que só ele fez, só o futebol fez essas leis, em que permite que qualquer ser humano possa se manifestar de qualquer força ou de qualquer forma. Porque o futebol é um momento de extravasar, não é assim. As pessoas acham que a agressão física é a única agressão que pode acontecer no estádio de futebol, e não estou pedindo para ninguém se comportar como se estivéssemos numa igreja, não é isso. Mas as cenas que nós vimos ontem, em São Januário, as que vimos quinta-feira, ou melhor, quarta-feira, na Vila Belmiro, são cenas que não fazem parte do futebol. Alguém vai dizer assim, até a hora que alguém morrer. É, talvez dirigentes, treinadores e jogadores estejam esperando alguém morrer. para criar uma lei e dar o nome desse morto. É sério que isso vai precisar acontecer para que haja uma punição, que haja uma inversão desses valores que só o futebol promove? O torcedor ir ao estádio, se manifestar, não gostar do jogo, ir embora mais cedo, inverter a faixa, não ir ao estádio, tudo isso vale. Xingar, ok. Agora, quando arremessa, uma lata de cerveja, um copo cheio, um rojão, ele não está manifestando a sua insatisfação. Ele está atentando contra o outro. E aí, isso não pode ser tratado com normalidade. O Barbieri não é mais o técnico do Vasco, deixa o time, depois de 24 partidas na temporada, nove vitórias, quatro empates e onze derrotas, sendo as seis últimas no Campeonato Brasileiro. Uma eliminação vexatória na Copa do Brasil, na segunda fase, em campo, lá mesmo em São Januário, onde o território não tem sido hostil para o adversário, e sim para o próprio Vasco. Foi eliminado na semifinal para o Flamengo do Campeonato Estadual, e hoje o time está na vice-lanterna. Apenas uma vitória. Quem vem? Agora é o próximo passo. Quem assume o Vasco? Você, torcedor, claro, vai ter a sua sugestão. Eu tenho a minha, já falei e repito, Jorge Jesus, para mim, seria o maior nome. Ah, você é maluco. Não sou maluco. Investimento não é gasto. Enquanto se olhar um treinador ou um jogador como gasto, sendo que ele te dá retorno técnico e financeiro, porque um atrela o outro, você não anda. Já passou da hora da 777 fazer investimento do tamanho do Vasco. Desculpa, trazer jogadores como trouxe todos do Santos, todos, que não estão agregando em nada, e nem utilizados foram pelo treinador que foi demitido, e que, teoricamente, aprovou essas contratações. O Vasco precisava de um meia ontem, tinha no banco Carabajal, e ele não usou. Juan Cruz ficou vários jogos fora. Agora vem o Maicon. Reserva do Reserva. Você acredita que são soluções ou novos problemas? Alguns jogadores não estão rendendo o que se esperava deles. Perfeito. Pedro Raul caiu na temporada. Jair, que nem jogou ontem, estava suspenso, também caiu na temporada. Agora outros, você já não esperava nada. Um surpreende. E positivamente. Matheus Cocão, Matheus Carvalho, Cocão, como queiram denominar, tem jogado bem. Mas, mesmo assim, eu insisto, na base tem que ter alguém desse mesmo nível. Aliás, falando na base do Vasco, é um absurdo o Vasco entrar em campo com quatro, cinco, seis, sete jogadores formados na base. Esse não foi o projeto apresentado. Será que quem contratou, contratou tão mal assim que teve que olhar para baixo e puxar um menino de 16 anos, muito talentoso como o Rayan, insistir no Gabriel Peck pelo lado direito, em que ele não consegue render, de novo improvisar o lateral direito, Figueiredo, que é atacante, camisa nove. Galassa nem no banco foi, porque estava servindo na seleção paraguaia, ficou fora da relação. E aí, torcedor? Você acha que está correto o jeito que estão lidando com o Vasco? Nada justifica o que foi feito ontem, enforcamento com o boneco simbolizando o CEO do clube. Nada justifica. Como as cenas lamentáveis de invasão, de quebra-quebra, de São Januário, que só vai prejudicar o Vasco, vai jogar sem torcida. Como aconteceu na pandemia, só que agora a gente pode ir ao estádio. Torcedor, o momento é terrível do Vasco, mas dá tempo, desde que a SAF do Vasco tenha vergonha na cara e principalmente pessoas com conhecimento. O Atlético Mineiro foi ao Atlético Paranaense pegar o pentacampeão do mundo, Luiz Felipe Scolari. Vocês acham que eles olharam gasto e investimento? Agora, apostar como o Vasco tem apostado, a gente já viu que não dá nenhum resultado. A troca de padrão na contratação para essa janela já mostra que tudo o que foi feito, ou praticamente tudo, foi jogado por água abaixo. Agora, deixo um recado para você, torcedor. Se você acha que só a saída do Maurício Barbieri vai resolver, você está redondamente equivocado. Quem contratou, quem fazia o par de trabalho técnico, todos esses precisam ir juntos com os reforços, entre aspas, que foram contratados e alguns nem utilizados. E os que foram e não estão dando resultado. Você propõe uma limpa no elenco? Claro que não. Mas a saída de cinco ou seis jogadores que não estão rendendo até para abrir espaço para novos investimentos e não gastos, isso seria fundamental. Só que para isso, precisa limpar. e para limpar, tem que ter alguém com capacidade para isso. E hoje no Vasco, não tem. Na 777, acho que também não tem, porque senão, não permitiriam que rasgassem dinheiro com as janelas que foram produzidas, com as contratações feitas na última janela. Quem vem para o Vasco, torcedor? De novo, eu traria Jorge Jesus. Nome do tamanho do Vasco. O Vasco precisa de profissionais do seu tamanho. A torcida do Vasco precisa de profissionais do seu tamanho. O torcedor do Vasco não aguenta mais o que estão fazendo. Essa, a anterior, a anterior, a anterior e todas as últimas diretorias pelas quais passaram os 23 anos de Vasco. O que fazem com o torcedor do Vasco, além de ser teste para cardíaco, é muita maldade com uma pessoa que é apaixonada, que vai ao estádio, compra produto, consome conteúdo e o que ela recebe em troca? Aquilo que a gente tem visto dentro de campo. Não só hoje. 21 finalizações, 5 no alvo, cruzamentos da intermediária. Espero que com o novo comando, isso possa mudar. Estamos caminhando para um terço do Campeonato Brasileiro e o Vasco, de 33 pontos disputados, pegou apenas 6. Até a próxima!